Bom dia gente, Pedrão, Feira do Automóvel de Salvador, essa feira todos os domingos, das 6 da manhã até as 14 horas, hoje o sol tá bom, quem quiser fazer uma visita, tá em tempo ainda, a feira vai até 2 horas da tarde, tem área de lazer aqui gente, tem água de coco, tem água, feijoada, tem várias opções, tá bom? Então, muitos carros pra vender, de loja, de particular, então quer vender seu carro, não vindo pra feira, liga pra Pedrão, 719-864-408-83, fazemos avaliação, pagamos teu carro e transfere, tá bom? Carro de empresa, caminhões também, se você tiver seu caminhão, sua empresa, você pode ligar aí, é canal de Pedrão, TV Autos, é, ó, TV Autos, é, venda de veículo, canal de venda de veículo, TV Autos, divulgação de venda de veículo na Bahia, Salvador, tá de parabéns, esse canal tá crescendo, e toda Bahia, o estado da Bahia, o interior tá acompanhando, pessoal de outros estados, Minas, é, de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Recife, é, aqui, é, Sergipe, todo mundo tá acompanhando, tá acompanhando, tá dando certo, tá bom? Agora vamos filmar os carros, vamos ver as opções de negócios, promoção da semana, dia tá bom, vamos ver lá. Vamos começar a filmar os veículos, veículos da feira do automóvel de Salvador, promoção da feira. Vai vender? Não deu dois anos ainda não. Vai começar, vemos os carros utilitários, os carros que estão à venda, começando aqui, um golzinho, um golzinho, ele é 2014, gol 2014, 36.800, é a promoção da feira, gente. É um gol excelente, bonito o carro, bonito. Aqui, voltando aqui, ó, Classic, o pessoal tava pedindo o Classic, encontrou um Classic bom, o Classic, ele é 2015 e, 2015 e, 2016, Classic, 2015 e, 2016, e o telefone tá aí, ó, esse brilho, não pega mal pra caramba, acho que dá pra ver, 15 e 16 o Classiczinho, 15 e 16 foi o outro modelo que saiu do Classic. Pronto, voltando aqui, ó, carro bonito, excelente, é, carro de luxo, mais carro de luxo aqui, é, 2015, aqui, ó, 70 mil reais, carro bom, Ford Ka, Ford Ka, olha, Ford Ka, excelente carro, 2018, 37 mil reais e 900, olha, tá bom, a promoção tá boa aí, ó, Fusio, o pessoal que tava querendo o Fusio, ó, bonito o Fusio, ele é 2008, 24 mil e 900, olha, que barca, viu, coisa boa aqui, aqui é um carro grande, hein, é, aqui é um i30, um i30 também, excelente carro, um i30, 2011, gente, ó, 35 mil reais, ó, na Feira do Automóvel em Salvador, você compra um i30, 2011, por 35 mil e 500, o telefone do Comer tá ali, ó, você liga, você vai comprar um i30, preço bom, logo, tem logo também, ó, carro pra passeio, aplicativo, viajar no São João, fez o Automóvel em Salvador, esse logo é 2014, 36 mil e 400, 36 mil e 400, o telefone é 71983, tem um negócio na frente, 83222155, é um logo 2014, por 36 mil e 400, não deu pra ver direito de novo, mas eu falhei o telefone, ó, carro utilitário aqui, excelente qualidade, é uma Montana, uma Montana, 2014, bonito o carro, Montana 2014, essa Montana 41 mil e 500, vamos ligar pra 71983904647, tá, Montana, carro utilitário, excelente, pronto, voltando aqui, mais o carro daqui da frente, o HB20, HB20, a pessoa pediu, HB20, HB20, o cliente pediu, HB20, HB20, HB20 aqui, ó, pedido do cliente, filma HB20, HB20 2017, ingressa a combinar, o telefone é 71986289360, é um HB20, opa, excelente, o irmão, filma aquele carro lá pra gente usar, o qual é? Ah, pronto, vou passar nele lá, tá bom? Valeu, meu irmão, aqui o iCross, ó, carro alto, excelente, iCross, é, iCross, 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 telefone do amigo, liga, ó, carro pra viajar no Sanjão aí, coisa boa, 2011, preço a combinar, vamos, ó, meu irmão, beleza? Olha aqui o Etio, olha, carro bom também, um Etio bonito, um Etio bonito, 2018, gente, 45.900, e o preço tá aí, ó, excelente carro, 2018, bonito carro, pronto, Corolla, a Estradinha, a Estradinha aqui, essa Estradinha vai tá vendida agora, Estradinha CE, pronto, Estradinha CE, não foi vendida, vai ser vendida agora essa Estradinha, Estradinha 28.000, era 2009, olha, essa vai tá vendida, o cliente vai trazer aí agora, coisa boa, pronto, um filézinho aqui, um X-Sport, gente, ó, X-Sport bonito, conservado, muito bonito o carro, um X-Sport aqui, carro bonito, conservado, qualidade, ó, frente lacradinha, olha só, quem quer um X-Sport bom, encontrou aqui na feira, do automóvel, pronto, onde é que tá? Ah, sim, eu botei também, pronto, é, excelente qualidade, sim, o telefone, o telefone, faz o telefone aqui, pronto, o telefone do amigo aqui, e a promoção de 58.000, né? 58.500, 58.500, ele é 2017, a interna do carro, qualidade, ó, cãibre automático, olha, pronto, é um excelente carro, boas vendas, meu irmãozinho, coisa boa, escolha da feira, carro da promoção da feira, Fiesta, 2000 e 2004, né? Fiestinha 2004, excelente Fiestinha, carro pro Sanjão aí, ó, carro todo prontinho, olha, o carro, excelente carro, o telefone desse Fiestinha tá aqui, ó, um Fiesta 2004, PVA pago, ó, gente, tem um carro já isento, telefone tá aí, ó, liga, faz uma proposta, um excelente carrinho, barato, ó, muito bom carro, pra você viajar no Sanjão, esse carro já isento em placamento, ó, a interna do carro tá boa, pronto, valeu, o preço dele? 11.500, ó, Fiestinha prontinho, emplacadinho, 11.500, pronto, mas, boas vendas, confirmando o telefone do meu amigo aqui, ó, não esqueça de ligar que eu passei o Fiesta por 11.500, o carro já é isento em placamento, mecânica boa, nada a fazer pra viajar no Sanjão, boas vendas, meu irmão, vamos aqui pra o Ford Ka Sedan, tá sem o papelzinho, tá vendido, Golzinho, quem gosta do Golzinho, encontrou um Golzinho aqui, 2014, 15, preço a combinar, o telefone tá aí, ó, pronto, vamos ver mais carro barato aqui, que tem mais outro, outro, Fox, pedido do cliente, mas ele tá sem o preço, não, ó, o Fox aqui, ó, o cliente tava pedindo, Pedro, firma o Fox, a cor do carro excelente, ficou branquinha, é um Fox, Fox 2010-11, 32.500, ó, o Fox.6, gente, o Fox.6, oportunidade de negócio aí, ó, carro bom, tem mais promoção aqui, ó, mais um Renault, Renault aqui na promoção da feira do automóvel, de Salvador, 73.000 reais, olha, 2018, completão, pronto, vamos, o carro, 1 no quadrado, rapaz, tava procurando ele, ó, ele aqui, ó, 1 no quadrado, o cliente tava ligando, pedindo, mostrar o 1 no quadrado, aqui, ó, 1 no quadrado, 2.013, 20.000 reais e 900, o telefone tá aí, ó, 7198-9916-0893, 1 no quadrado, tem mais ético, nossa, a Saveiro, a Saveiro aqui, ó, Saveiro, carro utilitário, carro da feira do automóvel, carro de ganhar o dinheiro, a Saveiro, 2.014, 15, Saveiro, 14.15, 44.000, ó, 719-8867-0861, Saveiro, é, 2.014, 15, excelente carro, carro pra trabalho, pronto, aí, tem mais uma promoção, mais um Fiat aqui, ó, olha só, esse aqui, é o Mobi, não, não, ele é o, é o Uno, esse é o Uno, um modelo novo, Uno, excelente carro, dois mil, vinte e vinte e um, quarenta e seis mil e oitocentos, ó, 719-8548-5343, pronto, boas vendas, é, e Deus abençoe, vamos mostrar mais carro com preço de promoção, o Fox, já mostrei, o Fox, não, esse é o, é o Connect, não, não é o Connect, a Dublô do Homem ali, ó, Fiat dublou, 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 Fiat dublou, sete lugares, o pedido da pessoa, rapaz, liga, o Pima dublou na feira, setenta e nove mil reais, ela é vinte e um, ó, dois mil e vinte e um, a dublou, é, em placada dois mil e vinte e três, setenta e nove mil e quinhentos, tá nove, é sete lugares, olha ela aí, o pessoal queria, dublou, quem queria o gol, gol também, gol bom, esse gol é quarenta e cinco mil, que ele é um ponto seis, e o ano dele, que não tá aparecendo o ano ali, ah, dois mil e dezenove, dois mil e dezenove, a Saveirinho aqui, ó, CE, Saveirinho CE, ó, ela é a Croz, gente, Saveiro Croz, ó, cinquenta e oito mil e novecentos, dois mil e quinze, olha, excelente carro, ó o número da Saveiro Croz aí, qualidade, viu, coisa boa, pronto, linda, vamos vender coisa boa, Montana, hoje é de mostrar, mostrar carro utilitário, carro utilitário, para quem quer trabalhar, e mais um carro utilitário aqui, uma excelente Montana, dois mil e quinze, quarenta mil e novecentos, Montana, quarenta mil e novecentos, ó, excelente carro, carro utilitário, tem mais promoção da feira, tem mais do que aqui, mas gente, tem o, aqui o Onix, promoção da feira, o Onix, esse Onix é um LT, dois mil e dezoito, quarenta e seis mil e oitocentos, só o telefone do LQ aí, sete um nove, nove nove cinco, cinco, oito oito, oito oito nove, nove, ó, confirmando aí, vamos mostrar mais carro barato, lá para frente, carro barato, é na feira do automóvel, de salvador, carro barato, olha um ponto gente, vai mostrar ponto barato aqui ó, barato não é mais, porque o carro é bonito, carro é bom, um ponto dois mil e treze, um ponto dois mil e treze, tem três mil e novecentos ó, e excelente carro, nada a fazer ó, ponto bom, muito bonito, aí o pessoal, gente, mostra o carro todo, mostra o carro direito, mas não pode, o carro fica trancado, e nem todo dono já pertence no carro, não pode estar abrindo o carro dos outros, para mostrar, então pego o telefone, pego o contato, vou ter muitos carros desses, alogados na minha ficha, esse aqui é dois mil e vinte e um, gente, quatro e dez mil e novecentos, olha o telefone aí ó, é o Gol, Gol ponto zero, dois mil e vinte e um, e aqui é a Saveiro, Saveiro Robust, boa, Saveiro Robust, boa, dois mil e vinte, cinquenta e quatro mil e novecentos ó, hoje é dia do carro utilitário, é um excelente carro, dois mil e vinte e nova, quem é que é a Saveiro, boa, Robust, aí encontrou aí ó, excelente carro, do lado dela tem um Ford Ka novo, bonito, Ford Ka aqui ó, dois mil e dezenove, Ford Ka dois mil e dezenove, a pedida é quarenta e quatro mil e novecentos, voltando aqui, mais um Ford Ka, encontrei um Ford Ka novo, Ford Ka na promoção gente, olha, oportunidade, você que é um Ford Ka novo, encontrou aqui, a interna do carro, esse carro é dois mil e dezoito, parece o carro dois mil e vinte e dois, olha pra isso, tá novo, 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 excelente carro, não, é de minha esposa, vinte e Salvador, é isso, mas não vai todo dia, não, não tá indo mais, tá trabalhando, pronto, ó aqui, ó mecânica, carrinho lacrado, frente, todo lacradinho, obrigado, olha, lacradinho, carro lacradinho, Ford Ka 2018, todo original, setenta mil quilômetros rodado, e a conservação muito boa, a conservação muito boa, e a cara meu amigo, esse carro pra levar hoje a promoção, qual o preço? canal do Pedrão, faço quarenta e um e novecentos, pronto, e licenciamento? dois mil e vinte e três pago, que glórias, boas vendas, e vai comprar, quanta, você, quilômetros dele? setenta e nove mil rodado, Porta Mercosul, carro todo novo, pronto, boas vendas meu amigo, vamos ver aqui o carro do Celta, Celta aqui, Celta, Celta dois mil e, doze, dois mil e doze, treze, vinte e nove, novecentos, Celtinha, viu, Celtinha boa aqui, ó, vamos mostrar, mas cadê o carro do amigo aqui, que pediu pra mostrar? Sandero, Sandero aqui, Sandero, Sandero da feira aí, Sandero vermelhinho, Sandero dois mil e quinze, trinta e sete novecentos, é o telefone aí do Sandero, trinta e sete novecentos, dois mil e quinze, excelente carro, cadê o carro de baixinho? meu Deus, se eu filmar o carro de baixinho? Ali, achei, pera aí, bora bosta, carro barato, carro barato, voando a feira do automóvel, meu amigo, achei a promoção da feira, olha, esse aqui vai estar vendido, a partir desse vídeo aqui, ó, é o Renault Clio 2004, mecânico, funcionando, tá vivo, gente, 2004, olha só, quem quer o carro econômico, vai aqui comprar um, um Clio, Clio, preço que você não vai acreditar, preço da feira, ó baixinho, a promoção aí, tá funcionando, pode levar esse Cliozinho, baixinho, Cliozinho, funcionando tudo, tudo perfeito, R$10.900, olha só, promoção da feira, e é já isento, né baixinho, esse carro, já isento, só paga agora, é, e a interna dele é boa, é, a interna dele é boa, todo arrumadinho, só encher o tanque e viajar, não é não? isso, pronto, beleza, e essa promoção também é tua, qual é o teu outro carro, a Uno, esse Uno aqui também, ó amigo, 2018, ó, e tá funcionando, Ah, vamos passar lá, é, é, esse, esse Uno aí, 2018, completo, R$38.900, ó, liga pro meu amigo aqui, parceiro do Pedrão, do canal, coisa boa, é meu amigo aí, parceiro aí, olha lá o baixinho, vou botar ele agora na fita, olha só gente, alô galera, tô passando aqui pra formar vocês, que amanhã vai ter feira normal, a onda aqui, a onda aqui, ai não, a perna do Luar tá trecado, a onda aqui ele gravou lá na, ah foi, a onda aqui ele gravou, dizendo assim, aí ele gravou, a onda aqui foi na Balreja, a onda aqui ele gravou, dizendo que conversou com o pessoal do tempo, que hoje o tempo já dá pra lá, viu o som, acertou, a bater entrou, mas essa vai chover, é o, é o, é o, o Cuba aí, o ONCE 2018, ah rapaz, esse aqui é bom, é coisa boa, ele é 2021 né, o ano dele, ô velho, é 20 é, é 20 o ano, 2018, ah já é turbo, 2018? ô, eu tô raro, o ano dele é 2018, ó, é o LT 2018, 72 mil quilômetros, ô, mil reais rapaz, 72 mil, é, 72 mil reais, a interna do carro, vou mostrar aqui, olha por dentro, olha como é que é essa máquina, automático, ó, é carro top de linha, carro top de linha, automático, a quilometragem dele tá quanto? ó, um distúrbio aqui, automático, a quilometragem dele, 34, 34 mil quilômetros rodados, olha, a interna do carro, toda boa, é, aí vai fazer a solução, viu, tá fechado, tá não, tá aberto, olha, o carro lacradinho, frente e fundo, ele é um LT 2018, 2018, automático, todo original, lacrado frente e fundo, e é uma oportunidade de negócio, promoção hoje, pra levar hoje, paga quanto? 70, 70 mil, gente, 70 mil, pode ligar no canal do Pedrão, que você vai levar um ônibus, LT 2018, automático, top de linha, lacrado, 70 mil reais, boas vendas, meu irmão, valeu, meu irmão, obrigado, vamos embora, vender carro, é isso aí, apresou o seu aparelho, não ia chover, e não choveu, tá vendo? é, 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 ah, meu Deus, vai cagar no bicho, meu Deus, eu tô querendo demais, vamos ligar aqui, bobo, ah, meu pai, esses caras são sacanas, olha, 2014, golzinho, golzinho do vídeo da feira do Pedrão, eu, meu Deus, cliente meu, Ave Maria, é uma onda, viu, golzinho bom aqui, ó, excelente carro, golzinho, 2013, 14, 33 mil, 900, gente, é o preço, aí, vamos agora, o botão, ô, meu Deus do céu, é só brincadeira não, feira do automóvel, Salvador, todo domingo, para vender e para comprar, não esqueça de ligar, liga para o Pedrão, Coco Zebu, a palavra da feira, Coco, pessoal, bom dia, gente, bom dia, tem Coco gelado aí? Coco gelado, pronto, hoje é o dia, de um movimento, de um movimento que está em casa cheia, de carro, maior movimento, e carro de todo preço aí, venha do que você tiver, do interior, para você vir comprar seus carrinhos, passear no seu São João, com seus carrinhos, e agora tem água de coco, e também tem a palavra de Deus, você pode morrer, mas não pode morrer sem Jesus, senão você vai perder a sua salvação, e a vida é eterna lá, o caminho que leva a você, a salvação da tua alma, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, e o bom dia, e a paz do Senhor para vocês, deu o papel, gente, a palavra aqui, tem um Fiesta, ponto 6, Fiesta, ponto 6, bota aqui na ação, Fiesta, ponto 6, 24 mil reais, 2012, 2012, viu, cor branca, novo, conservado, esse rapaz está vendendo, um Fiesta, ele é hatch, um Fiesta hatch, 24 mil reais, ponto 6, e é promoção, valeu meu irmão, boa sorte, saúde, quebra a cabeça, quebra a cabeça, hora de mostrar, dobrou, dobrou o carro da feira, carro de promoção, dobrou de 7 lugares, nova 2021, gente, está dobrou, o pessoal está pedindo, mostra a dobrou, aí, a dobrouzinha nova, sete lugares, branquinha, pode ligar para a Pedrão, que você vai comprar a dobrou nova, olha, a dobrou, 75 mil 900, dobrou nova, sete lugares, a promoção, ligar para o meu amigo aqui, telefone legível, e do lado tem uma spin, coisa nova, bonita, conservada, sete lugares também, setenta e nove mil, e novecentos, o telefone é o mesmo, pronto, e aí, meu irmão, tem promoção na feira aí, pedroia, escala de 2013, 2013, sessenta e sete mil, que eu não estou rodando, somente, nova, zero, nova, 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 oportunidade, Pedro, hoje, 45 mil e novecentos, promoção na feira, e ela é a CD, a CD, gabine dupla, a interna desse carro, a interna do carro nova, quilometragem baixa, carro bem conservado, quem quer comprar um carro, utilitário, que é no mesmo tempo, de passeio, vai comprar essa estrada, na mão do irmão aqui, 2013, original, é, carro todo boa, conservada, olha, estrada boa, para viajar agora, no São João, com a família, gente, olha só, e a oportunidade, de comprar uma estrada boa, viu, a FIPE desse carro, Pedro, é 51 mil e 500, e está na promoção, 45 e 900, viu aí, que na feira do automóvel, com o Pedro, tem promoção, pronto, é isso aí, aqui está a Saveirinho, do meu amigo também, aqui, uma Saveiro boa, compra estrada, e compra Saveiro, olha só, bonita, a CE, é ela, essa é 2013, 39 mil e 500, gente, olha, pronto, liga aí, o cara que pediu, o Cobb, olha, o cliente pediu o Cobb, é o Cobb 2014, 4, completo, telefone está aí, do Cobb, pronto, excelente carro, todo bonito, olha, o Cobb, olha, Vitória, e aí, minha amiga, vai ter água gelada hoje? Ah, que beijinha, um monte, geladinha, água geladinha, gente, vem para frente, do automóvel, comprar água gelada, na mão de Vitória, geladinho também, hoje está na glória, mostra a água, olha isso, a água geladinha, olha para isso, que coisa boa, um calor desse, é a solução, comprando carro, tomando água gelada, é isso aí, Vitória, vou mostrar, aí, olha só, que Vitória está vendo, valeu, Vitória, deixa eu mostrar aqui, mostrar aqui, os carros, cabeça de pipoca, HB20, promoção, HB20 2015, 39,700, olha, telefone está aí, do lado aqui, tem um, você falou 39, é, promoção é, 37,900, HB20 2015, pronto, o rapaz conceitou, olha aqui, mais carro, Ford, carro, sedã, 2021, 49,900, o mesmo telefone aí, é um Ford, carro, sedã, 49,000, olha, linha, quem quer o linha, promoção da feira, carrão bonito, 35,000 reais, esse linha aqui, 2016, olha, é novo, 35,000 reais, é o linha aí, bonito, quem quer o linha, vai, control na feira, a cor dele é bonita, creminho, e câmbio manual, gente, câmbio manual, viu, o linha, câmbio manual, olha o linha aí, bonito o carro, excelente o carro, outro mecânico manual, o Ford, carro, sedã, tem aqui do lado, Siena, Siena, 2015 também, 34,900, olha o Siena aí, qualquer coisa, tem o número desses camaradas aí, pronto, do lado tem um Palio Atrativ, vermelho, 35,500, ele é 2014, o telefone daí, Palio Atrativ, 2014, telefone, fazer proposta, do lado de cá, tem um, um Onix, 2018, 43,300, o telefone tá aí, completinho, bonito aí, telefone, olha o Onix, do lado de cá, tem um coção, gente, coção preto, bonito o carro, 26,500, olha o coção aí, o telefone tá aí, ele tem GNV, ele é 2012, mas é 1.4, o telefone tá aí, bora vender carro, Ford de carro, na promoção também aqui, Ford de carro, 40,000, 2017, excelente carro, bonito, Ford de carro, telefone tá aí, promoção da feira, do lado de cá, Voyage, Voyage bom, 34,500, o Voyage, 2014, ponto zero, mas é completo, ó, Voyage bom, excelente carro, voltando, tem Palio, peça o que que é Palio, tem promoção também, 25,900, gente, o Paliozinho aqui, 2010, completo, telefone tá aí, 68,000, rodado, do lado de cá, promoção também, Siena, Siena na promoção, conheço o dono desse carro, gente boa, 19,900, o Sieninha 2008, completo, telefone tá aí, promoção da feira, tem mais aqui, Fox, hoje tem preço, viu, hoje tá promoção, é da São João já, aqui é um Fox, o preço tá ótimo, 2009, e liga que tem, o preço é secreto, 20 metros de corda, 10 reais, essa corda serve pra quem, meu irmão? Pra quem é a missão, matar os cornos tudo, Ave Maria, hoje aqui dá pra 10 aqui, hoje dá pra 10, vai descansar, não voltou, um até hoje, fala como ela, aí o, o Copter, ó, promoção da feira, promoção da feira, quem é o paciente? ó, o Copter aí, ó, é, é um LT, LTZ, automático, 57 aí, 57, né, ele é 2019, gente, 57 mil, e o telefone, ó meu amigo aí, pronto, excelente carro, do lado de cá, tem o classiczinho, classiczinho, bem armado, 21 mil reais, 2012, 20 metros de corda, classiczinho, promoção da feira, pra mostrar um feito ideia, que tão pedindo, o classic é excelente, a qualidade interna toda boa, pronto, do lado de cá, tem um feito ideia, fit ideia, muito bonito, arrumadinho, olha, carrinho, você viajar com a família, ó o fit ideia, excelente carro, e o preço também tá bom, gente, ele é uma, 1.4 M12, 26 mil e novecentos, o telefone tá aí, pro meu amigo aí, do lado de cá, ele tá sem preço, vai lá, vai lá, vai pro calma, rapaz, primeiro é, depois de lá, aqui ó, uma Spin, 35 mil e novecentos, a Spin aí ó, 35 mil e novecentos, olha só, a Spin boa, qualidade, cinco lugares, aí tá, seu telefone é Spin, do lado de cá, tem um Renault Clio, Renault Clio, ó, carro econômico, aí eu conheço, ponto zero, econômico, viu, quem quer carro econômico, pra viajar agora, olha só, e o telefone, aquele é 27 mil e novecentos, só pra 2016, ó, bonito carro, olha só, a vida completa, isso aqui lá, o telefone, ó, o telefone tá aqui no fundo, ó o Cliozinho, gente, o telefone tá aí, ó, conheço o dono do carro, gente boa, ó o Cliozinho, ponto zero, pronto, boas vendas, do lado de cá, tem um, Loga, Loga Bom 2015, e o telefone, ele tem o Kit Guys, Loga Kit Guys, 2015, rodar o aplicativo, pronto, aí ó, quem quer um Loga, o André Bom 2015, encontrou um Loga Bom aí, ó, excelente carro, viu, Feira do Automóvel, de Salvador, Renault Sandero, Stepway aí também, bonito, Stepway, ó, 27 mil e oitocentos, ele é 2011, ó o telefone tá aí, Stepway 2011, olha só, bonito o carro, aqui, esse outro, a promoção aqui, ó, é um Fit, Honda Fit, sedã, 37 mil, ele é 2013, ó, coisa boa, Honda Fit, Honda Fit, aí, Honda Fit, aí, coisa boa, e do lado de cá, tem um verdinho, um verdinho, carrinho bom, excelente, conservado, 2013, se o Jorge quer, 32 mil, 700, ele é 2013, agora novo, original, tá bom, pronto, vamos encerrar esse vídeo, para fazer os vídeos lá fora, gente, obrigado, mais um vídeo, compartilha, dá um like, gente, se inscreva no canal, acompanha os vídeos, muito, vou fazer mais vídeos lá fora, fiz o vídeo na feira principal, vou fazer a alternativa lá fora, viu, muitas promoções, vou mostrar o máximo que puder, e tá boa a feira, compartilha o vídeo, para vender seu carro, liga para Pedrão, que a gente fazemos uma proposta do seu carro, pronto, durante a semana, vai ter muita novidade, Boa São João, gente, outra coisa, um abraço, para a galera do nosso interior da Bahia, Valência, Irecê, Santo Jesus, Cuida Salma, Verde Santana, Lagoinha, Santa Mário, pessoal da Ilha, Taparica, Jacobina, Senhor do Bonfim, Juazeiro, abraço para todo mundo, acompanhe o canal, que vai ter mais novidade, e um bom domingo, terminando aqui na promoção, na promoção, da promoção do Verdinho, do Sr. Jorge, Verdinho aí, é, original, dá uma paradinha, que ele para no vídeo, 2012.4, é,